Olá, caratinhos! Eles não tem chulé? Eu acho que tem, hein? Ó, balança, vai! Tem não, tem não! Sacudiu, agora quebra! Balança, vai! Sacudiu, agora quebra! Se o capitão andar, tem que obedecer! Joga a mãozinha, vai! Vai! Joga a mãozinha, a maré vai subir, hein? Olha a maré subindo! Todo mundo que consegue, vira pra cá! Bate na água e vira! Tchá, 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 tchá! O outro lado! Olha a onda! Vira, 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 vira! Eu quero ouvir o gritinho! Olha a onda! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Pega, vai! Abre o braço, avião! Se liga na onda! Mãozinha vai em cima! Cavegando pra lá e pra cá! Vai! Olha a onda! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Na cabeça e na cedora! O que é mais chacóia? Cunha linda! Saratinha, arrasou! Ih, chulé, tem chulé? Tem não! Não, eu vou ter agora, vem cá! Cara feia! Parricudo! Ih, chulé, chulé é verdade! Oh, meu Deus! Balança, vai! É? Balança pra cá! Sacotinho agora quebra! É o chulé! Balança, vai! Sacotinho agora quebra! Se o capitão mandar, a gente obedece! Joga a mãozinha, vai! Vai! Joga a mãozinha, olha a onda! Todo mundo que consegue, vira pro lado de cá! Vai! Vai! Bate na água e vira! Tchá, 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 tchá! O outro lado! Vai! Vai! Bate e vira! Tchá, 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 tchá! O outro lado! Bate e vira! Tchá, 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 tchá! Quero ouvir o gritinho, meu irmão! Onda, onda, olha a onda! Tchá, tchá! Onda, onda, olha a onda! Tchá, tchá! Onda, onda, olha a onda! Tchá, tchá! Onda, onda, olha a onda! Uau! Olha a onda aí! Minas Beach Termas Resort, a nossa praia de Minas Gerais. Agora, gente, eu vou chamar todos aqueles...